Muito obrigado, muito obrigado. O que é de som, imagem verdadeira? É possível ver a imagem verdadeira? O que é ver imagem verdadeira? Pode ser visto? Será que é algum procedimento, comportamento humano para a pessoa ser pessoa boa, para ser uma pessoa feliz? Será que é isso? O que é de som? Quando o Dr. Massar Taniguchi recebeu a inspiração, matéria não existe, ele perguntou, o que existe então? Se a matéria não existe, o que existe? A resposta foi, só existe o de som. O que é de som? A resposta foi, deu sua mente e manifestação da sua mente. O que é exatamente de som? É manifestação da sua mente, ou seja, é um pensamento. Mas um pensamento pode ser uma divagação, uma... querer isso, não. Quando está se referindo ao que é de som, está se referindo a essa criação, não está se referindo ao mundo da projeção da mente. Na sutra, quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno. Fenômeno, por quê? Por que fenômeno? Porque não é uma divagação. Ah, vou fazer isso. Não, vou fazer isso e traçou um plano. Se não fica, ah, vou fazer isso, quero isso, quero aquilo. Não, Deus não ia fazer uma coisa tão vaga assim. Então, tem um roteiro, tem um plano. Acabou, concluiu a obra, por isso que viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Esse é o significado do fenômeno, tem uma ideia pronta. Quando as pessoas ouvem matéria não existe, as pessoas, tem muitas pessoas que convenientemente transformam isso em algo do tipo matéria não existe, significa que eu estou vivendo uma miragem, isso aqui tudo é uma miragem. Isso é, na verdade, é pessoa que quer encontrar uma desculpa para não fazer nada, né? Ah, estou levando essa vida porque isso aqui é tudo besteira, tudo é miragem, tudo é imaginação. Isso é, são pessoas que interpretam convenientemente para ter uma desculpa para não fazer nada. Não, matéria não existe, não quer dizer que isto aqui seja uma miragem. Está dizendo que isto aqui é criação da mente humana, mas que no âmago dela existe alguma coisa que chama de sou. É a filosofia Yuxin de Sôron, no âmago de tudo que se transforma, tudo que se transforma incessantemente, existe algo inalterável, imperecível, imutável. Por exemplo, dentro do nosso corpo, corpo, matéria. O corpo envelhece, corpo cresce, todas as células do nosso corpo estão morrendo e estão sendo recriados, mas dentro dessa transformação existe algo que não altera. Se não, em cinco anos, mais ou menos, um pouquinho mais, pouco a mais, menos, todas as células do nosso corpo são substituídas e em tese eu, corpo, eu físico, não existe mais. Mas nós continuamos existindo depois de cinco, dez, quinze, vários anos. Existe algo imutável dentro do fenômeno que muda incessantemente. Isso é o significado da matéria, não existe. Não é alguma coisa sólida, intransponível. O que é de sou? Tudo existe? Foi uma pergunta que fizeram para o Dr. Massartaniguti. Mestre, explica o que é de sou. A resposta dele foi Tudo existe de modo semelhante ao orquétipo presente na semente de poméia. Semente poméia aqui. Se cortar a semente de poméia, não irá haver formato, cor, tamanho, nem uma imagem da flor de poméia. De só é isso. É como uma semente. Se você abrir uma semente, não vai ver nada. Mas existe o princípio da vida e é o que vai fazer que sempre nasça aquela planta. Então, imagem verdadeira é tradução literária da palavra de sou. Tradução literária. Não tem nenhuma imagem que possa ser percebida, vista, sentida, através dos cinco sentidos. Não tem cor, não tem tamanho, não tem dimensão. O tamanho e a quantidade das flores variará de acordo com a riqueza dos nutrientes do solo. Se você plantar semente de poméia, sempre nasce a planta e poméia. O tamanho da flor, a quantidade de flores que vai produzir, variará de acordo com a riqueza dos nutrientes do solo. Ou seja, do homem que está cuidando, podendo desabrochar de uma, duas ou vinte ou duzentas flores de cerca de um centímetro, dois centímetros, vinte. Isso não tem esse tipo de especificação dentro da semente. No interior da semente de poméia, existe uma flor que poderá desabrochar de variados tamanhos e quantidades, transcendendo o tamanho e a quantidade fenomênica. Transcendendo o tamanho e a quantidade fenomênica. Transcender é superar, ir além. Ou seja, não tem limitação. Isso é muito importante em termos de criar coisas, desenvolver produtos, serviços, principalmente na visualização fácil, seria na área da biotecnologia. Que é de sonho. Por que existe semente da abóbora? Ou semente do arroz, do milho, do tomate, do feijão? E por que se eu plantar semente da abóbora, sempre nasce uma abóbora? Uma abóbora. Podia nascer feijão, milho. No milho podia nascer abóbora, assim por diante. Por que existe semente da abóbora? Por que nasce sempre uma abóbora? Essa é a pergunta mais filosófica que você pode fazer e que devia fazer. Por que existe semente da abóbora? Porque alguém criou, óbvio. Está no Gênesis 1, criou a árvore frutista. E por que nasce sempre uma mesma abóbora? Que dê fruto segundo sua espécie? Então, não só criou, mas criou uma lei, uma regra. Por isso que da abóbora sempre nasce abóbora. Senão ia ser confusão. Nunca ia ter certeza. Planta arroz e ia ficar pensando. Será que vai nascer arroz? Planta o feijão e tem que ficar pensando. Será que vai nascer o feijão? Isso não acontece. Planta o feijão, nasce feijão. Planta arroz, nasce arroz. Planta abóbora, nasce abóbora. E a outra pergunta, terceira pergunta filosófica é Por que Deus não fez uma semente de abóbora que sempre nasce abóbora e produz duas abóboras de dois quilos? Podia ter feito, né? Da abóbora sempre nasce abóbora e vai produzir duas abóboras, cada um de dois quilos? Seria uma maravilha. Certeza absoluta. Mas seria um mundo muito monótono, né? Se isso acontecesse. Joga uma semente, nasce aquilo que eu quero. Vai sempre produzir aquela quantidade. Não tem que fazer nada. É lei. Ia ser bem chato, monótono, né? A gente não ia querer esse tipo de vida, né? Ah, ia estar reclamando. Ai, que lugar chato. Tá tudo certo. Joga uma semente, nasce isso, produz isso. Não tem nenhuma graça viver nesse mundo. Provavelmente estaria dizendo Ai, bem que eu gostaria de morar lá no Brasil. Lá tem lava jato. Tem problemas políticos. Cada dia tem o STF. Cada dia tem uma nova emoção. Lá sim, que é paraíso. Deus criou o Dissô, que é o princípio de todas as coisas. E deu ao homem na forma de semente para manifestar livremente a forma, o tamanho e a quantidade usando sua mente. Deus criou a semente, por isso que eu não preciso criar semente. Imagina se eu tivesse que criar a semente do arroz, do milho, do feijão, do tomate, do chuchu. Ia ser um bocado complicado. Mas não, semente já existe. Se eu plantar semente de abóbora, sempre nasce abóbora. A quantidade, o tamanho e a quantidade, eu tenho liberdade de produzir quanto eu quiser. A semente é uma existência fenomênica. Porém, no âmago desse fenômeno existe o arquétipo, ou seja, a ideia, a ideia, a origem, a forma originária da imagem que se desenvolverá no mundo fenomênico. Existe um procedimento da semente da abóbora. Quando nasce abóbora, vai nascer tantas folhas, vai crescer, vai ter ramo, assim por diante. Existe a forma imaterial, anterior à manifestação materializada da forma, o seu aspecto genuíno, ou seja, dentro da semente. A questão é quem criou a semente. Existe a semente porque alguém criou, fez uma lei, criou a árvore que dê fruto segundo a sua espécie. Vai dar sempre a mesma espécie. E alojou dentro do homem, alojou dentro da semente, o princípio da vida. Esse princípio está dentro da semente. Por isso que da semente sempre nasce uma abóbora. Mas existe dentro da semente uma forma imaterial, anterior à manifestação materializada, ou seja, anterior à semente, na forma, o seu aspecto genuíno, o seu aspecto original. Então, a pergunta filosófica é por que Deus não fez uma semente de abóbora, que sempre nasce abóbora e produz duas abóbora de dois quilos. Deus criou a forma imaterial, que é o de sou, que é o princípio de todas as coisas, ou a ideia origem. Criou a ideia origem da abóbora. E deu ao homem, na forma de semente, para manifestar livremente a forma, o tamanho, a quantidade, usando a sua mente, a força do trabalho. O trabalho vai fazer isso. A força mental e a força da vida alojada dentro do homem, em sua atonia com o princípio da vida que está dentro da semente, vai fazer manifestar de acordo com a vontade de Deus, para vivificar, vai produzir na quantidade necessária para suprir a necessidade das pessoas que vivem nesse mundo. Então, no Gênesis 1, criou a abóbora, que produz semente de abóbora. Deus criou a abóbora, a planta, que produz a semente da abóbora. Ou seja, criou a ideia origem da abóbora, o princípio da abóbora, que está alojado dentro da semente. Por isso que da semente sempre nasce abóbora. Cabe ao homem, livremente, produzir quantidade adequada, no tamanho adequado, para vivificar o outro. Bom, é isso que vai acontecer. Quantidade e o tamanho da abóbora, que é o homem que vai depender do homem, do trabalho do homem. Então, tenta imaginar a quantidade de startup que seria possível criar. Pensa só. Pega uma ideia original e aquele princípio pode se manifestar de infinitas formas. Por isso que está lá bem no início, o homem pode superar o fenômeno, o tamanho fenomênico, a quantidade fenomênica. Neste vídeo, vimos o significado da primeira criação de Deus transmitido do doutor Massar Caniguchi, que é de So. de So. É aquilo que Deus criou. É Deus, sua mente, e manifestação da sua mente. É a... É... Quando a mente de Deus entra em vibração, se torna a palavra, manifesta-se o fenômeno, e todas as coisas passam a ser fenômeno. Fenômeno. Não é uma... Pensamento, assim, voando na maionese. Ah, eu vou fazer isso. Não. Tem um plano. Tem um roteiro. Cabe ao homem fazer a manifestação. É só usar a nossa capacidade, a nossa criatividade, para manifestar todas as coisas necessárias, na quantidade necessária, para... para vivificar todas as pessoas. A finalidade da nossa vida é vivificar as pessoas. Temos infinitas formas, meios, para vivificar as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.